Olá pessoal, como vai? Eu sou o Emerson de Castro e mais uma vez aqui para sortear um aniversariante na promoção Associação FM Faz a Festa, aniversariante do mês de setembro, tá bom? Você que se inscreveu na promoção, atenção, boa sorte para todo mundo aí, Afonso por favor, nosso sorteador online, vamos sortear uma pessoa do número 1 e tivemos 86, mostra aqui Afonso por favor, 86, 86 fichas, 86 aniversariantes do mês de setembro, inscritos na promoção, tá bom? Então aqui ó, vamos sortear uma pessoa do número 1 ao número 86, deixa eu adicionar aqui o número 86 e vamos sortear online, boa sorte então para todos os participantes a todos os aniversariantes do mês de setembro Muito bem, está aí sorteado o número 40, vamos portanto lá buscar a ficha de número 40, cadê a ficha número 40? Já passou, 42, 41, ficha de número 40, aqui está ela, número 40 ficha E quem está faturando aqui é Faraildes Isabel Silva, alô Faraildes Isabel Silva, da rua Malacacheta 611, ela que mora no bairro Espírito Santo, portanto Faraildes Isabel Silva, vou antecipar aqui meus parabéns para você, tá bom? Ela que nasceu no dia 1º de setembro, já começou o mês, já soprando as velhinhas e com a equipe da Sucesso FM aí na sua casa ou naquele local indicado por você, tá bom? Valeu todo mundo que participou e até o mês que vem, até os aniversariantes do mês de outubro, valeu!